Essa broca, essa ponta diamantada que eu vou usar agora é só para, por conta da inserção e para eu dar um acabamento na região cervical para a minha lâmina adaptar. Porque eu já sei que eu tenho o espaço que o protético precisa. Então aqui eu vou fazer um ajustezinho na região cervical para que a minha lâmina encaixe bem. E com isso eu consigo ser super conservadora. Por quê? Eu vou fazer só um ajustezinho. Então esse dente, quase não toquei broca nele.